Olha, eu quero agradecer a todos os curitibanos que me deram a oportunidade de estar nesse segundo turno. Dizer que pela primeira vez na história de Curitiba, um candidato que não faz parte da elite, que não faz parte das famílias tradicionais, está na disputa do segundo turno. Para mim é uma grande honra. Eu represento uma grande parcela dessa cidade que veio buscar os seus sonhos na capital, dessa capital que é de todos os paranaenses. Eu quero fazer dessa cidade, que hoje é uma cidade de alguns poucos, fazer essa cidade ser de todos. Fazer uma política inclusiva. É uma política pensando em 2014 no projeto. Eu não vou deixar a Prefeitura virar balcão de negócio de ninguém. Eu tenho essa missão de vida. E é dessa forma que nós vamos fazer e vamos trabalhar. Agradecer a toda a nossa coordenação, a nossa militância, a nossa tropa que está firme e aguerrida trabalhando de noite para que a gente possa vencer essas eleições. E agradecer em especial o carinho da população, os beijos que eu recebo, os abraços das crianças, das mães, dos pais, dos idosos. Muito obrigado. Isso é uma força que vocês me dão muito grande nessa reta final, numa candidatura sem apadrinhamento. Com a nossa força de vontade, com os nossos amigos, com as pessoas que acreditam que é possível fazer uma política vencendo as oligarquias, vencendo as velhas políticas. E é dessa forma que nós vamos trabalhar. Agradecendo também a minha família, a minha esposa, a Luciana, que daqui a uns dias vai me dar um grande presente, que é o meu filho que está para nascer, a minha filha Alana que faz aniversário hoje. E agradecer ao meu vice, a toda a nossa equipe. Eu quero agradecer do fundo da minha alma a todos vocês que têm nos ajudado, que têm vencido barreiras, quebrado paradigmas, que têm vencido o preconceito. Para nós é fundamental isso, uma demonstração clara, que Curitiba é uma cidade que agrega, que pensa e que cuida de todos, sem discriminação de apelido, sem discriminação de vindo de uma linha popular. Muito obrigado, Curitiba. Obrigado por tudo. Peço o seu voto, para que a gente possa implantar uma Curitiba nova, com novas ideias e uma Curitiba mais feliz. Obrigado, Curitiba.